Meu, o meu é mais bonito, o meu é maior, rapaz. Ó, que coisa linda. O seu é pequenininho, o que foi? Tá no ar? Ô gente, ó, nós estamos aqui vendo os nossos carrinhos da nossa coleção, né? O meu é maior que o seu, rapaz. Aqui, ó, o seu é feio demais. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, segura aí. Voltamos com o balanço geral, Oxis. Ó, eu vou te falar, não fica brincando com esse, esse carrinho é meu. Para com isso, é da minha coleção especial. Cadê o seu? Olha o tamanzinho do dele, rapaz. Onde você arrumou isso? Para, depois a gente brinca. O cara não teve infância, né? Não teve infância, mas guarda lá o meu. Esse daqui é meu, hein? Guarda aí, ó, dá uma lustrada negra aí. Bom, pede pro Ditinho, que o Ditinho dá um trato nesse meu carrinho.